E aí pessoal, vamos bater aquele papo em família? Eu sou Lívia Ruiz e hoje vim contar pra vocês que esse ano eu tô trintando. Eu sou Isabela Stutz e eu já tenho trinta. E aí gente, pra você ir de casa, você já parou pra pensar quantos anos você faz esse ano? E o que representa isso? Pessoal, o problema é o seguinte, tô trintando esse ano, tô com probleminhas aqui e a Isa tá dizendo que é bobeira minha. Eu acho, vou falar aqui de frente com a Isa. Que a Lívia Ruiz está em crise dos trinta anos. Leonardo deveria pegar a Lívia Ruiz, levar para um resort e mostrar pra ela que a idade tá na cabeça. É isso aí, Leonardo, passa isso. Mas olha só, gente, não é por nada, pagadrina, elas nem é tão demais assim. Mas vamos lá, é um marco, né gente? A gente marca trinta anos. E eu tenho probleminhas com isso, porque quando eu era novinha, adolescente e tal, né? Eu olhava pros irmãos e amigos meus, irmãs, primas, tios, falavam, nossa... Ele tem trinta anos! E eu pequeno lá, tem trinta anos! E agora eu tenho trinta anos. E sabe qual é o pior? Eu não me vejo com trinta anos. Não sou aquela pessoa que eu olhava com quinze anos, entende? Será que tem aí um conflito de gerações? É diferente, cara. Olha só, a nossa geração, hoje em dia, que eu falo aqui no canal, tem essa questão da internet, tem a questão de trabalhar mais cedo, de estudar mais tempo, de fazer mais um monte de coisa junto. Então quando a gente olhava, quando a gente tinha quinze anos, isso lá, quinze anos atrás, a gente olhava pras pessoas com trinta anos, a gente achava que eles eram velhos. Pois é, eu não sou velha, gente! Olha, cara, eu sou nova! Aí tá passando no carro, um amigo vem e fala assim, ô, tia, cara, tia, eu não me chamo de tia, não! Só quem pode me chamar de tia são os amiguinhos dos meus filhos, pelo amor de Deus, gente! E aí a gente começa a perceber que tudo bem, a gente já tem as responsabilidades de trinta anos, a gente corre com a vida, tem tudo, não sei o quê, não é não, muito boleto, muita coisa pra resolver. Mas trinta anos, né? A gente entra numa carreira aí de idade. Mas o que é que tá te perturbando? A gente tá te perturbando, por exemplo, assim, é a questão física, de corpo, tá te perturbando, eu fiz isso, eu não fiz aquilo, eu já tenho trinta anos, o que é que te perturba? Não, eu sou zero paranóica, assim, não é assim, ah, eu tô com um corpo, assim, gente, tô com um corpo que eu tenho que ter, porque eu como mesmo, bebo mesmo, não tem problema nenhum com isso, aos poucos aqui a gente vai se conhecer melhor, e você vai ver que eu sou a rainha da autoestima também. Mas assim, é a questão mesmo, assim, de falar, poxa, eu tô com trinta anos, já é um marco, sabe por quê, gente? Eu me lembro da festa de trinta anos de minha mãe, eu me lembro da roupa que ela tava, da decoração da festa, que teve uma banda, flor da Jamaica. Não é suja o quinto quinto? Lúdico, minha festa de trinta anos, eu vou falar bem bem. Tem outro dia, gente, já tem quinze anos. Sabe o que me deixou um pouco paranoica? Eu lembrei que, quando eu era novinha, não sei se você fazia, fazia muito em escola, você aí de casa, você fazia isso? Questionário, gente, era um monte de caderno, vinha, qual é o seu nome, não sei o que, não é. E aí, tinha assim, com que idade você gostaria de se casar? Você botou quanto? Trinta anos, ah, lá vai pro massa que eu já tô casada. Não, mentira, casar com vinte e seis, isso mesmo, casar com vinte e seis. E o primeiro filho, com trinta anos. Aí, olha só, cara, você tá à frente do seu tempo. Mas, você é uma mulher à frente do seu tempo, que ela é o que você queria fazer, mas você já tem dois, até fazer mais um ainda aí. Não, não dá, não dá, não dá. Ela vai fazer aniversário agora, deve dar, ela tá grávida, olha. Não, 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 gente, isso é boato, hein, pelo amor de Deus. Então, não, eu até vou comemorar meus trinta anos, com um bom pagodinho, que eu gosto, entendeu? Mas, assim, trinta anos, parece uma coisa tão adulta, eu não sinto essa adulta toda, sabe? Pra você, não foi assim, não? Você não passou por isso? Não passei por isso, eu acho que, eu também era uma, eu era chata, eu sou chata, cara, eu era muito chata. Eu nunca fui uma adolescente, assim, de fazer as coisas, uhuuu, nunca fiz nada disso. Aí, tá vendo que a gente é diferente? Eu não fazia essas coisas, eu sempre fui muito calminha, muito paradinha, muito good vibe. Então, tipo assim, trinta anos, eu já tava lá com o Mário, já desde os meus desastros, aviando. Pô, mas eu também tô com o Leo desde dezesseis, mas ainda assim é trinta anos. Tiago, nosso cinegrafista, está falando que pra ele também foi um marco trinta anos. Então, não é só pra mim, eu acho que você aí de casa também pode ter passado por isso. E eu acho que eu vou ficar assim com quarenta, acho que eu vou ficar assim com cinquenta, vamos fazer sessenta. Eu converso muito com minha sogra, por exemplo. A mãe dela, a gente vê foto da mãe da minha sogra, com a idade que a minha sogra tem hoje, e é outra pessoa, era assim, senhorada, minha sogra não tem nada disso. Então, eu acho que eu também tenho esse choque assim de gerações, né? Então, eu não sei qual vai ser meu start, se eu vou ter um start, mas eu sei que tá sendo diferente pra mim fazer trinta anos. Ah, lógico, você só faz trinta anos uma vez, como você também só faz 29 uma vez. Mas ano passado, não passava essas coisas pela minha cabeça. Na verdade, eu já falava assim, eu tô quase trintando, tô quase trintando. E daí agora eu trinto... Já vou te dar conta? É, vou, né? Vou, não tem problema com a idade. Vamos contar. Sabe, não tem problema com a idade. Vamos contar. nada muda. Olha a minha carinha de cara de 20 anos. Cara, eu tático é bem de cara de 15. Nada muda, assim, de fato. 15 mais 15? Nada muda na minha vida, não vou fazer nada demais, não vou, olha, fazer uma festa pra comemorar. Eu sou muito festeira, todo ano eu comemoro. Pode vir aqui em casa dia 9 de março sem ter bolo, você sempre. De repente, eu estou me tornando alguém que eu olhava com 15 e falava Ela está se tornando uma trintona. Vou trintar. Vamos trintar. E você, tem problema aí com a sua idade? Gente, quem tá fazendo 40? Quem tá fazendo 50? Quanta modelo linda de 30, de 40, de 50? Todo mundo aí dando o maior show. Eu acho que a idade tá aqui dentro da gente, a idade tá naquilo que a gente vive, naquilo que a gente sente, né? Sem dúvida. Nas limitações do nosso corpo, tem gente que é mais fit, tem gente que não é, tem gente que gosta de fazer, tem gente que tem problema com a idade, que tem 50, mas se veste com 15. Acho que também, em família, você acaba vendo exemplos e fala, não, poxa, minha avó tem 50, minha avó tem 70. E essa coisa, né? Muito assim, eu pego roupa da minha mãe, minha mãe pegava minha roupa, não tem muito essa coisa de nivelamento de idade. Eu uso roupa da minha avó, minha avó tem 82 anos e faz 83. E detalhe, não me troco por ela, tá? Prefiro ficar com ela. Se eu pudesse escolher, escolheria a disposição dela, tudo dela, porque ela é muito mais jovem aqui, assim, no que importa mesmo. Mas não é, sabe, essa questão assim, não sei se eu tô conseguindo me fazer explicar. Você que está em casa fazendo 30 anos, mande mensagens de incentivo para a Lívia Ruiz, de modo que ela se sinta fortalecida, se sinta junto com você aí de casa. Se você gostou desse vídeo, gostou do nosso canal, é só curtir, se inscreva no canal pra gente sempre poder bater esse papo. Me conta, se você também tá fazendo 30, 40, 50, como é que tá sendo isso pra você, ou se você acha que é tudo bobeira da minha cabeça mesmo e eu tô com falta de serviço. Vale falar também que aqui o papo e família não é só pra gente mulher não, a gente tá falando da gente, mas se você é homem também, se você é pai, a gente sabe que tem um monte de pai aí que vive essa rotina familiar pesada, essa rotina de cuidar e às vezes tem que fazer muito mais, às vezes que a mãe manda também a sua interação pro nosso canal, a gente tá lá. A avó, madrinha, a gente quer saber de todo mundo, amigas que moram juntos, quais são os conflitos aí que vocês têm, quais são os problemas, tudo isso a gente quer saber, viu? Enquanto eu vou aqui digerindo meus 30 anos, a gente vai esperando a sua sugestão pro próximo vídeo do canal. Até a próxima. Tchau, até a próxima.